Tô sempre labutando Tem que trabalhar, tem que ser macho pra dar conta do recado Se tá bem alimentado, forte pra labutar Tem que ser macho pra dar conta do recado Se tá bem alimentado, forte pra labutar Tô sempre labutando, labutando, labutando Minha vida é uma labuta sem parar Tô sempre labutando, labutando, labutando Minha vida é uma labuta sem parar Vou na destino natural da Paraíba Sou cabra baixo do sertão do Pinhacó Até a morte vai sofrer pra me levar Vai ficar moradinha de suor Vou sempre labutando, labutando, labutando Minha vida é uma labuta sem parar Tô sempre labutando, labutando, labutando Minha vida é uma labuta sem parar Quem não trabalha nunca tem nada na vida Pra vencer o homem tem que trabalhar Tem que ser mágico pra dar conta do recado Está bem alimentado, forte pra labutar Tem que ser mágico pra dar conta do recado Está bem alimentado, forte pra labutar Tô sempre labutando, labutando, labutando Minha vida é uma labuta sem parar Tô sempre lá lutando, lá lutando, lá lutando Minha vida é uma da multa sem parar Tô no destino natural da Paraíba Sou cabra macho do sertão do Pinacol Até a morte vai sofrer pra me levar Vai ficar molhadinha de suor Até a morte vai sofrer pra me levar Vai ficar molhadinha de suor Tô numa pindaíba Eita, coisa boa! Olá! Estamos aqui E com você aí tá tudo bem, meu amigo, minha amiga internauta de todo o Brasil Porque aqui tá tudo ótimo, sensacional Inclusive esse programa é com muita alegria pra todos vocês do Brasil e do mundo Por isso que nós estamos aqui levando alegria pra vocês E muita música boa, como sempre, no programa Louro Lourenço e Lea Show Eita! E por falar nossa querida Lea Show Essa garota que realmente está se tornando, realmente, graças a Deus, uma estrela Como apresentadora, como produtora Levando vários artistas pras grandes televisão também E as pequenas também E ela como apresentadora e produtora aqui na casa TV Amaral, ela realmente é sucesso e sucesso em todo o Brasil Essa menina que vem diretamente do sertão baiano Das margens do Rio São Francisco Eu trago pra todos vocês Nossa querida Lea Show Opa! Tudo bem? Obrigado! 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 Melhor agora falando com nossos amigos internautas Amaral TV, o que é bom pra mim é bom pra você Estamos aqui ao vivo e a cores Pra levar alegria, muita música para vocês aqui Nesse domingo maravilhoso de sol Estamos aqui também ao vivo E quem quiser depois assistir é só entrar em contato Amaral TV www.amaraltv.com.br E quero lembrar que amanhã estarei no Ratinho Levando nosso querido amigo Edson Carlos Pra se apresentar E dia 22 estaremos lá também com nosso querido amigo Manuel Nobreza E também o nosso querido Moreno Silva Que vai gravar também o programa do Ratinho Se Deus quiser Um grande abraço também pra você Ratinho Um abraço pra Erika Pra Pavoron Pro Murilo Pra Valentina E pra todos os nossos amigos lá Os produtores E eu quero dizer Lea E obrigado pela audiência do Louro Lourenço Que foi um sucesso É, dia 27 eu compartilhei aí do programa do Ratinho Pra quem assistiu e pra quem não assistiu Programa que é muito ouvido em todo mundo, né? Exatamente Programa do Ratinho E graças a Deus foi um sucesso Como sempre, já fui várias vezes no programa do Ratinho E sempre acontecendo coisas boas E também a Lea levando muitos amigos também Acontecendo muita coisa boa Como o Rui Amaral já esteve lá E fez um grande sucesso O nosso querido que vai cantar daqui a pouquinho Pindaíba já foi Pindaíba já foi Que é o Chiquinho Viana, né? Exatamente E tem muita gente boa E outros aí, né? Muito bom E outros que estão por aí afora E outros que já foram O Macharope O Macharope Lea, você está ali, parabéns realmente Só tem que agradecer a Deus E também a toda a produção do Ratinho O nosso grande Ratinho aí do SBT E todos do SBT E brevemente o Rui Amaral vai estar de volta Ok, estamos juntos misturados Brevemente o Rui Amaral lá E agora vai abraço para o meu amigo O apresentador Stênio Melo Isso Eu acho que hoje eu estava no ar, né? O Stênio Melo, o programa Stênio Melo, né? Estaremos lá dia 6 de agosto Levando vários artistas lá para o Stênio Melo Que é gravado lá na Avenida Nazaré No Ipiranga, Alto do Ipiranga No Feijão de Corda, Avenida Nazaré Número 400 Parabéns, meu amigo Stênio Melo Isso E também na terça-feira, agora dia 17 De abril, na quarta-feira Estaremos no Birosca Na Rede Birosca Isso Da Lilian Gonçalves Com nossa amiga Darcy Martins Levando muita alegria, muita música No sarau musical Incluindo o Rui Amaral Que está aqui Vai participar também Está junto misturado Rui Amaral E vários cantores Ouro Lourenço Eu também estou lá E os 12 artistas que eu estou levando, né Lourdes? Exatamente E dia 13 de agosto Também estaremos na Câmara Municipal de São Paulo Levando um monte de artistas Para ganhar troféu Rui Amaral vai estar lá Está lá também Ganhando troféu também Oba Lourdes Lourenço também está lá E você também, Lourdes Léa Show também está lá É, vou ganhar troféu Exatamente E um grande abraço para meu amigo Apresentador aí do Valo do Paraíba De Taubaté Dona Izete Costa E Fumier Sua produtora Sua esposa, né? Isso Um abraço E sucesso para você aí na Rádio Liberdade De Taubaté Exatamente Um abraço meu e seu coração Lucas de Alencar Um abração também Grande apresentador Batista de Alencar também Um grande apresentador Meu amigo Tony Lima Um abraço, um beijo De seu coração Um grande cantor e apresentador E também vamos mandar abraço e beijo Para o Lobo Raul Do Rio de Janeiro Do Rio de Janeiro Que já esteve no Ratinho Quer voltar Um beijo, Lobo Sucesso para você Aguardo o seu vídeo, tá bom? E um beijo também para a produtora Grande produtora Que nem Jorge Alba Chaves Tá bom? Um beijo grande para você E Vina Iete é uma grande apresentadora Um beijo no seu coração E um beijão também para o Carlito Soares Carlito Soares Que já está de volta em São Paulo Para gravar o programa dele Maravilhoso Provavelmente ele hoje vai estar aqui Talvez, né? É, Emília de Hervalha também E a nossa Glorinha de Coimbra Também E toda a família do Vanderlei Souza E vamos que vamos O programa está no ar Não pode parar É ao vivo, cara Para todo o Brasil Eita, coisa boa Chique no último E para começar esse lindo programa Vamos chamar Já começou Começou contigo Que é o dono do programa Já começou, mulher Não interessa Quem é o cantão? É Loro Lourenço Entra aqui para cantar bonito Chiquinho Viana Vem aqui, Chiquinho É o Pindaíba, está aqui O microfone Aqui, aqui, aqui Você é lá de onde? Barretos Barretos Grande cidade De Barretos Vem para cá Vem para cá Que prazer Eu vou te chamar de Pindaíba Porque a música que vocês têm Mais sucesso é o Pindaíba É o Pindaíba Mas tu vai cantar outra coisa A situação do pião Olha aqui, olha Não, está na moda Está na moda Tem um aqui que vai cantar Quase para a mente Peladão E o povo gosta Elas gostam Elas adoram Peladão Eita É o Rui Amaral E as calças Está tudo assim Está na moda Com licença É que o Rui já é famoso Ele está na rede social Milhões de Teleexpectadores Eita Tem bastante Realmente E vamos cantar Chiquinho Pindaíba Aê Bora É É É É Vai melhorar Vai melhorar E eu também Estou numa pobreza Estou numa pobreza Está me dando medo Eu estou numa vida E bata E eu também Estou numa pobreza Está me dando medo O pobre sofre Eu já sei o porquê Não ganho salário Para poder viver Trabalho por dinheiro Todos os dias Pobre não ganhar dinheiro Pobre só ganha Lançaria Como é que eu vou fazer Oito reais por dia De pacote de arroz Eu já pago O que é que eu vou fazer De pacote de arroz Custa mais de mil Eu estou numa vida E bata E eu também Estou numa pobreza Está me dando medo Eu estou numa vida E bata Estou numa pobreza Está me dando medo O pobre sofre Eu já sei o porquê Não ganho salário Digo pra poder viver O pobre sofre Eu já sei o porquê Não ganho salário Digo pra poder viver Se eu compro o arroz Me falta o feijão Se eu compro o feijão Me falta o café Se eu compro o café Me falta o açúcar Da mistura Nem se fala Eu nem me lembro Mais de mim Se eu compro o café Se eu compro o café Me falta o açúcar Da mistura Nem se fala Eu nem me lembro Mais de mim Eu estou numa vida E bata E eu também Estou numa pobreza Que está me dando medo Eu estou numa vida E bata E eu também Estou numa pobreza Que está me dando medo O pobre sofre Eu já sei o porquê Não ganho salário Digo pra poder viver O pobre sofre Eu já sei o porquê Não ganho salário Pra poder viver Eita Aqui vai meu apelo Ao nosso digno presidente O que prometeu matar a fome Da nossa gente Eu vivo num país De muita dificuldade Onde pouco ganha muito E muitos ganham nada Eu não aguento mais Essa fome miserável Eu trabalho sempre Com o meu de tarde Eu estou numa vida E bata E da desforço Estou numa pobreza Que está me dando medo Eu estou numa vida E bata E da desforço Estou numa pobreza Que está me dando medo O pobre sofre Eu já sei o porquê Não ganho salário Digo pra poder viver O pobre sofre Eu já sei o porquê Não ganho salário Digo pra poder viver O pobre sofre Eu já sei o porquê Não ganho salário Digo pra poder viver O pobre sofre Aêêê Chiquinho Viana Mais uma música Sucesso 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 Se o porro tava gostoso, agora melhor aí Olha quem acabou de chegar, minha nega Zenaio, saiu por rosar Se o porro tava gostoso, agora melhor aí Olha quem acabou de chegar, minha nega Zenaio, saiu por rosar Toca o saponeiro, vem de besteira, eu só quero dançar Toca o saponeiro, vem de besteira, eu não posso parar Uma nega Zenaio, eu vou dançar até o dia clarear Vou grudar pra nega, quebra na escadeira até o sol raiar Vou grudar pra nega, quebra na escadeira até o sol raiar Vou grudar pra cintura dela, e ela grudará no meu peito Vou grudar pra cintura dela, e ela grudará no meu peito Ai que bolado, gostoso, duvideiro, não dura até o dia clarear Ai que bolado, gostoso, duvideiro, não dura até o dia clarear Toca o saponeiro, é no toque da saponagem, eu quero dançar Toca o saponeiro, é no toque da saponagem, eu quero dançar E o porró tava gostoso, agora melhor a gente Olha quem acabou de chegar, minha nega Zenaio, aí eu vou usar E o porró tava gostoso, agora melhor a gente Olha quem acabou de chegar, minha nega Zenaio, aí eu vou usar Toca o saponeiro, tem de que besteira, eu só quero dançar Toca o saponeiro, é no toque da pomeira, eu não posso parar Com a nega Zenaio, eu vou dançar até o dia clarear Vou mudar da nega, e sempre na estadeira, até o sol raiar Vou mudar da nega, e sempre na estadeira, até o sol raiar Vou mudar da pintura dela, e ela é grudada no meu peito Eu vou mudar da pintura dela, e ela é grudada no meu peito Ai que bolado, gostoso, duvideiro, não dura até o sol raiar Ai que bolado, gostoso, duvideiro, não dura até o sol raiar E aí Sucesso! Beleza, beleza E aqui é o Vianna É nóis, o Fih Diretamente de Barretos Manda ação pra nós Aí Aí meu amigo Chiquinho Tá muito sensacional Liga aí o bichinho É isso aí Tá tudo bem contigo? Cantando muito como sempre Estamos aí trabalhando né meu amigo Estamos aí trabalhando E você mora em Barretos Vem diretamente em Barretos aqui o nosso programa Maravilhoso com vocês Pessoas que recebem a gente muito bem E que ajudam a gente Ajudam os artistas aí É realmente cantando muito Por aí afora A Leia já levou uma vez lá no Ratinho Com sucesso nada de bom né Através da Leia Essa pessoa maravilhosa tem que dar um abraço É não aperta não Não aperta não Não aperta não Tá no ar Essa pessoa que me levou no Ratinho Fala alguma coisa aí pra nós Minha apresentadora Olha Esse CD que você cantou Tem a música Pindaíba nele também? Tem Tá bom Que tem o nosso amigo aqui Que tá querendo ele pra levar Pra divulgar Tá bom Vou dar de presente pra ele Depois você me mandar outro Manda outro Tá o nosso querido Rui Amaral Que é levar viu Já fica com o outro aí Tá bom Tá bom Manda abraço pra quem você queira E você Foi no Stênio esses dias? Eu tive no Stênio essa semana Agora passada Agora eu tive no Stênio É Foi um sucesso Foi sucesso Foi sucesso 981-690452 Ou então Liga no Stênio Ou então Está aqui a nossa amiga Meu telefone É o nosso 11 981-833-1717 Tinsap Olha Brevemente você Final do ano Ratinho de novo Tá bom? Maravilha Muito obrigado Se Deus quiser Vou fazer o possível Pra você voltar Você, Rui Amaral E outros amigos Que vão participar também Muito obrigado Léa Muito obrigado Louro Um abraço Deus abençoe Eu pego esse aqui Maravilha Tudo de bom pra ti E boa viagem Boa viagem Vai com Deus Tchau Diretamente de Barretos Aqui no nosso programa É isso aí Léa Show O programa é ao vivo, cara Está no ar Para todo o Brasil Verdade Aqui você encontra a família Do nosso querido Cantor e compositor É Manda abraço de beijo Pra essa família aí Do Vanderlei A família do Vanderlei Tá tudo aí É que você me talou Um pouquinho assim, né É E eu aí Eu fiquei assim Perdeu a memória Eu 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 Não Estou com vergonha Eu sou muito tímido, né É a família do nosso amigo Vergonha Toma vergonha na cara Você não tem vergonha em nada Estão todos aqui Quase todos Em reuniões aí Entre amigos Parabéns pra todos vocês E saúde e sucesso Viu Pra essa família linda Maravilhosa É isso aí Léa É isso aí Léa É porque Tu Ô Léa Aquilo que eu te falei É verdade? Ah, eu não sei do que se trata Eu vou falar aqui Eu não falei nada Então acabou Isso Passa o número do teu estragando Vai Estragando É Não, é só procurar Léa Show Pela Amaral TV Amaral TV Léa Show É Instagram Léa Show Todos os locais Léa Show Programa do Ratinho Léa Show Estamos aí ao viver a coisa Meu galo tem que cantar nesse programa Meu amigo Fidel Castro É vovó Amaral Exatamente Vamos lá Tá vendo? O bicho pegou, né? O bicho pegou O bicho pegou lá em Cuba, né? Pegou Pegou Agora vamos chamar esse cantor Que é sucesso, hein? Esse cantor É sucesso Esse é um grande sucesso Com o cabrito berrando Com o galo cantando Com o cavalo relixando E a galinha do sacando puleiro Do galieiro puleiro E aí tudo Vem tudo da fazenda do vovó Amaral Nosso querido Cantor e compositor Jorge de Souza Só cantor Esse grande cantor maravilhoso Que não tem pra ninguém Ele foi sucesso no Rio de Janeiro Em 1900, não é? Ele foi sucesso até no fundo do quintal Na casa dele E cantor pra muita gente O estado do Rio de Janeiro Que tinha meia dúzia de pessoa Mas ele é sucesso É O maior ceresteiro do Brasil Nosso querido Jorge de Souza Vem cá, Fanny Pega aí, Jorge Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá, Jorge Vem pra cá, meu ídolo E você pensa que é bonito, você fez? Quem é o peixão? Tira essa vinha E você pensa que é bonito, você fez? Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Tá tudo bem contigo? Coração tá batendo? O quê? É Ah, rapaz Batendo? Então Sem vergonha, Tibelho Se der o caso, tá mandando Tá pensando que ele tá em Cuba Ele tá aqui Solta o som, meu diretor Vamos lá Aê Aê Gosta de som Olha aí Vai, vai, vai Bora, vai, 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 vai Vem pra cá Agora não há recordação que não tenha seu fim Ninguém é de ninguém, o mundo é mesmo assim Já tive a sensação que amava com fervor Já tive a ilusão que tinha um grande amor Talvez alguém pensou no amor que eu sonhei E te perdi também E assim fique na vida Ninguém é de ninguém Já tive a sensação que amava com fervor Já tive a ilusão que tinha um grande amor Talvez alguém pensou no amor que eu sonhei E te perdi também E assim fique na vida Ninguém é de ninguém Bonito! Mais uma música com o grande Jorge de Sousa Este grande serestre em todo o Brasil Já falou! Já falou! Já falou! Eu vou falar! Canta! 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 Receba as flores que lhe dou E em cada flor E em cada flor um beijo meu São flores lindas São flores lindas que lhe dou Rosas vermelhas com amor Amor que por você nasceu Que seja assim por toda a vida Adeus, mas nada perdirei Querida mil vezes querida Deusa na terra nascida A namorada que sonhei Um dia consagrado aos namorados Sairemos abraçados Por aí a passear Um dia no futuro então casados Mais eternos namorados Flores lindas eu ainda vou lhe dar Que seja assim por toda a vida Adeus, mas nada perdirei Adeus, mas nada perdirei Querida mil vezes querida Deusa na terra nascida A namorada que sonhei 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 E não me fazia A namorada que sonhei A namorada que sonhei A namorada que sonhei A namorada que sonhei Que eu sentirei tanta dor Detém as horas, é longe Pois minha vida se apaga Ela é a luz que ilumina o meu ser Sem seu amor não sou nada Detém o tempo, te peço Faz esta noite verpleto Pra que meu bem não se afaste de mim Para que nunca amanheça Cantar é o dom de Deus Cantar pra quem sabe cantar Quem não sabe cantar, vai aprender a cantar Televisão é o lugar que aprende a cantar É só sucesso! Vai embora, vai pra essa turma Dança gatinho, dança O que? Vai embora, rapaz Eu sou seresteiro Dança gatinho, dança assim que nem eu Detém as horas, é longe Pois minha vida se apaga Ela é a luz que ilumina o meu ser Sem seu amor, não sou nada Detém o tempo, te peço Faz esta noite perletoa Pra que meu bem não se afaste de mim Para que nunca amanheça Oh, chega pra cá Chega pra cá, chega pra cá, rapaz O apresentador é você, não sei eu não Falhou aí? Eu posso encostar aí, pertinho de você Sai de fora, rapaz Vai encostar lá Não, mas peraí Vai encostar na aléia lá Parabéns pelo sucesso Mas... Mas o que? Faz tempo que a gente não se encontra Não, quem encontrar é o que? Eu não encontro com o homem, não Sai de mim Nós estávamos lá na Avenida do Estado Perto do museu Eu não Era uma hora da manhã, rapaz Naquela parada de guerra Na parada de guerra não dava, não Pois é É nós fuma ou nós foi? O fuma entrou ou não entrou? Fala que nós fuma Está no ar, viu? Eu sei que entrou Esse programa É um programa bem respeitado É um programa realmente Que ninguém faz igual nós Porque é um programa sério Agora o programa do Ratinho Não, está lá É uma bagunça danada E é sucesso O cantor tem que esperar o apresentador falar Depois ele falar Agora pode falar Agora eu te dou toda a coleta Para você falar o que você queira Não, tem que falar mais nada É que ficam cruzando as vozes Fala aí Fala aí Fala aí Não sabe cantar Não sabe nem se apresentar Fala aí Fala Já falei Quem não sabe? Não, tem muita gente que Confunde Ai nos cumbugalho Rapaz, tu está aí apavorado Isso, isso, isso Vai fora, velho Eu vou te chamar de pavorão Que está apavorado Que isso, rapaz É? Pavorou Pavorou É lá do Ratinho Foi sem querer querendo Quem é o cantão? Jorge Souza Jorge Souza Maior seresteiro do Brasil Sabe por que eu falo? Porque não tem outro Manda abraços para quem tu queira Não, eu não fico fazendo comercial de abraços E o número do telefone Não deixa o telefone Se não eu vendo Eu deixo só o número 32, 22, 19, 90 Que é a maior produtora do Brasil Alba Chave Alba Chave Um beijo no seu coração E tudo é de bom, né? Quem é o cantor? Jorge Souza 61 anos cantando com a mesma voz E já estou indo para os 84 Eu já sei Tem 50 e tal Você botou a mesa Sai fora, rapaz Botou a mesa na sala E sentou em cima dela 61 anos Não, quem senta é você A mesa estava forte Você, o Leão Lobo E outros A mesa estava forte Mas aí eu deixo É tudo brincadeira, viu? Muito obrigado por aqui Sem mais ver, viu? É claro que vem Não leva essa grossa não, viu? Aquilo é você Vamos ver essa piada, rapaz Mas é Esse programa é um programa sério, meu amigo Tá pensando o quê? Eu mando um abraço para todos os internautas do Brasil E do mundo que assistem esse programa E os que não assistem também E estamos aí Você ainda faz meia hora de comercial? Abraço pro Maguila Abraço pra você pra quem? Pra minha avó, meu vovô Abraço pro meu avô Abraço pro minha avó Quer mandar um abraço pra seu vovô Pra sua avó, pra sua tia Não, não, não Estamos lá no mundo espiritual já, rapaz Muito bem Obrigado, Loura Tudo bom pra você ter, viu? Tudo bom Eu tenho o maior respeito por vocês Agora passa o microfone Pra essa grande estrela que está aí presente Você não vai mandar o microfone pra ela? É, passa o microfone pra ela O microfone pra ela eu passo Pra você, ó Aqui E tá no ar o programa Bombeou a gente Obrigada, Jorge Fica por aí, hein? Não esquece da gente, não Tá bom? É Isso Se quer pagar um almoção O restaurante tá lá em cima Tá bom? É isso aí, minha gente O programa está no ar Não pode parar Vamos trazer mais um grande cantor Só um minutinho que eu vou pegar um papel aqui Pega o papel? É, porque eu quero pegar o papel Qual deles que vai vir agora? Quem é o próximo cantor? Eita O próximo cantor que nós temos aqui é O Carinha Show Carinha Show vem aqui, meu amigo Tá bonito pra gente Meu irmão Oh, tá tudo bem Pega o microfone aí, por favor Isso Tá tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus O coração tá batendo forte Tá batendo forte E vai bater muito mais Vai bater muito mais Que coisa boa Coisa boa Vamos cantar Vamos cantar, o negócio é cantar Solta o som, meu maestro É isso aí, é o Carinha Show É o Carinha Show Meu amigo Fidel Castro voltou Tá por aí, né? Dá aí Solta o som Solta o som É isso aí Quem passar o número do teu telefone Vai passar, não Telefone 97108610 Carinha Vanderleys O Facebook Isso Com licença Vou mandar um abraço aqui Para o pessoal Entrou a música Espera aí, vovô Amaral Dá um tempinho para mim Eu vou aproveitar e mandar beijos e abraços Para as pessoas que estão aqui Ao Vive a Cores Na Amaral TV Os nossos amigos aqui presentes Parente aqui do Vander e do Vanderlei e da Dona Maria Todo o pessoal que está aqui presente assistindo o nosso programa O Fernando de Campinas com a esposa Cidinha Obrigado pela presença, viu meninos? Está assistindo o programa São cunhado aqui do Vander, do Vanderlei e de toda a família da Dona Maria e o seu João E todo mundo Todo mundo Oi? Seu Luiz É seu pai? Então, um abraço para ele também A família todinha dele está aqui hoje A família Vamos assistir Obrigado pela presença, viu? Obrigada por você estar por aqui assistindo a gente E as brincadeiras aí Vocês não levam a sério Que é tudo brincadeira É brincadeira Como ele chama lá em Campinas? Ele está aí, ó Fernando Ah, o Fernando está aqui presente E a esposa Cidinha É isso aí Eu estava confundindo Achava que ele estava em Campinas Não, então olha aí Muito bem, parabéns Obrigado pela presença Eita, coisa boa Ai, não tem que apurar aí Quando terminar o programa Você vem aqui, tá bom? É um programa sério É um programa de respeito Exatamente Eu quero ser seriedade aqui Ainda bem que parou, né? Obrigada, viu? Pela presença Tá, vamos cantar E aí? Isso, isso, isso Vamos continuar Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Canta, gatinho Canta, gatinho Ei Fui atropelando Fui correr de estrada Até chegar lá Fui batendo trecho Aqui agora Tentando vida dura Há de trabalhar Subindo aí roda Estrada a rotar Para os acidentes Só Deus palivar Minha fé foi tanta É só raciocinar Que hoje eu dou risada Por tanto rodar Quá, 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 quá Quá, 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 quá Aquela fé gigante Atravessava o mar Quá, 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 quá Quá, 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 quá Mas eu dou risada Por tanto rodar Quá, 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 quá Quá, 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 quá Aquela fé gigante Atravessava o mar Ao sair de casa Não vá trabalhar Subindo aí roda Estrada a rodar O texto Uma guerra Só Deus palivar Minha fé foi tanta É só raciocinar Que hoje eu dou risada Por tanto rodar Quá, 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 quá Quá, 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 quá Aquela fé gigante Atravessava o mar Quá, 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 quá Quá, 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 quá Mas eu dou risada Por tanto rodar Quá, 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 quá Quá, 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 quá Aquela fé gigante Atravessava o mar Atravessava o mar Quá, 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 quá Ao sair de casa Não vá trabalhar Sorrindo aí roda Estrada a rodar O texto Uma guerra Só Deus palivar Minha fé foi tanta É só raciocinar Que hoje eu dou risada Por tanto rodar Quá, 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 quá Quá, 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 quá Aquela fé gigante Atravessava o mar Quá, 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 quá Quá, quá, quá Mas eu dou risada Por tanto rodar Quá, 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 quá Quá, quá, quá Aquela fé gigante Atravessava o mar Quá, 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 quá Aê! Bonito! Quá, 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 quá Essa música precisa reitar Apaixonada Louquinha por mim Eu estou te olhando E esses seus encantos Tão de ter pra mim Apalpa teu corpo Te amar gostoso E te ver sorrir Já entrei nesse jogo Desejo teu corpo Todinho pra mim Apaixonada Não faz assim E estar com outro Beijando teu corpo E tu pensando em mim Apaixonada Não faz assim Eu não entro nessa De armadilha de fogo Pra cima de mim Apaixonada Louquinha por mim Apaixonada Louquinha por mim Apaixonada Louquinha por mim Marinha 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 por mim Amar teu corpo Te amar gostoso E te ver sorrir Já entrei nesse jogo Desejo teu corpo O todo em um Pra mim Apaixonada Marinha por mim Não faz assim E estar com outro Beijando teu corpo E tu pensando em mim Apaixonada Não faz assim Eu não entro nessa De armadilha de fogo Pra cima de mim Sucesso é só sucesso Apaixonada Louquinha por mim Apaixonada Louquinha por mim Apaixonada Doidinha comigo Apaixonada Doidinha comigo É isso aí Meu amigo Carinha com Com alegria Com alegria Vamos para mais Vai mais um O povo quer ouvir Essa é pra você Jacinto Viola Que curta a gente Incêndios familiares Jacinto Viola É assim que eu gosto É assim que eu quero Ela vem da humilde bem devagarinho É assim que eu gosto É assim que eu quero Ela falou do meu ouvido Suave baixinho É assim que eu gosto É assim que eu quero Ela me perguntou Se eu estava sozinho É assim que eu gosto É assim que eu quero Minha mãe está ausente Mas eu ainda quero É assim que eu gosto É assim que eu quero Mas se tu está afim O teu amor eu quero É assim que eu gosto É assim que eu quero Minha mãe está ausente Mas eu ainda quero É assim que eu quero É assim que eu quero Ela vem da humilde bem devagarinho É assim que eu gosto É assim que eu quero Ela falou do meu ouvido Suave baixinho É assim que eu gosto É assim que eu quero Ela me perguntou Se eu estava sozinho É assim que eu gosto É assim que eu quero Minha mãe está ausente Mas eu ainda quero É assim que eu gosto É assim que eu quero É assim que eu gosto É assim que eu quero Minha mãe está ausente Mas eu ainda quero Minha mãe está ausente 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 É assim que eu gosto, é assim que eu quero Minha amada está ausente, mas eu ainda quero É assim que eu gosto, é assim que eu quero Mas se tu está afim, teu amor eu quero É assim que eu gosto, é assim que eu quero Minha amada está ausente, mas eu ainda quero É só sucesso Só sucesso Carinha show Hit no mundo Obrigado Eita carinha show Rapaz, parabéns É o carinha detonando Muito bem Eu espero fazer um CD aí melhor Um CD profissional de líder Esse está bom Se Deus quiser Esse CD está bom para todo o Brasil Esse CD está bom para todo o Brasil E melhor vai fazer E melhor fazer ainda, acreditamos em Deus Sucesso, se Deus quiser Vamos na festa e nós chegamos Chegamos lá, o só nasceu para todos O só nasceu para todos Todos nós temos o direito de chegar Beleza Muito bem Manda abraço para quem você queira Abraço para minha família Sim Meus filhos, parentes, está tudo vindo O carinha show Ah, beleza E os internautas aí O pessoal do mundo Muito bem Para acessar o carinha Vanderlei Que é sucesso Obrigado Exatamente E o meu telefone aí é 9710-8610 Carinha Vanderlei Eu falo com a Leia Show Muito bem Aí Leia, qual o telefone? De 11-9-818-317-17 Team Zap Zap Quer contratar o carinha show Loro Lourenço Rui Amaral Vanderlei Isarino Costa Todos eles Todos os cantores que participarem aqui do programa Só ligar para a Leia, tá? Levamos para todo o Brasil exterior Não espere, hein? Não Não se desanime Estaremos aí, tá? Não é verdade? É isso aí É verdade Estaremos aí Acreditamos em Deus Muito bem Olha Fiquei feliz Obrigado De volta, tá? Apareça sempre Vê que você puder, tá? Obrigado Apareça sempre Vem mais vezes Mais vezes Um beijo É isso aí Um abraço É brincadeira Para você um abraço Estamos brincando Para mim eu me como Um abraço Uma mulher para o homem Acreditamos em Deus E é sucesso Exatamente Obrigado Obrigado É isso aí carinho Um abraço Eu mando um grande abraço Para Jacinto Viola Lá de Guarulhos E seus familiares Jacinto Viola Um abraço Um beijo no seu coração Eita coisa boa Aí do Tavão Guarulhos Aí Lobo Raul Estamos aqui ao vivo Para você Rio de Janeiro Rio de Janeiro Brevemente No 10 ao 1000 Como é que ele chama? Lobo Raul Lobo Raul Um abraço para você Obrigada Pela audiência Todos do Rio de Janeiro Obrigada também A audiência em Salvador Com Lula 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 Da Loteca Bacana Ah sim Obrigada também Marcos de Lara Aí do Rio de Janeiro Beijo para você E toda a família Exatamente Agora vamos trazer Uma figuraça Exatamente Que já é sucesso Esse menino Ele está famoso Hoje eu vou chamar ele de garoto Menino Eu nem sei como eu posso chamar Eu vou chamar ele de garoto Menino porque Ele vem que nem os garotão Por aí afora mesmo Ele é um garoto É um garoto Por ser assim que ele já é sucesso Ele vem descalço Vem só de bermudinha aí Mas está na moda Exatamente Aí é onde eu digo assim Eu sou feio Mas estou na moda É isso aí Vem aqui Este garoto Rui Amaral Rui Amaral O microfone é para ele Muito obrigado Vem para cá Vem para cá Está tudo bem com você Pela Léa Show Aí tudo bem Vem Beleza Com esse trabalho aí Desculpa Mas está na moda Que eu estou lançando É Dá um close aqui O Rui é feio Mas está na moda Está na moda Vem da praia Diretamente lá de São Vicente Por isso que vem assim É isso mesmo Mas está na moda Está na moda Parabéns Está na moda Olha a praia Passando lá Está vendo Você vê aqui E deixou a praia lá É isso aí Vamos cantar bonito Vamos cantar Vamos cantar Que música tu vai cantar Essa música Que eu estou lançando agora Inclusive Entendeu É a música Essa aqui Muito bem Essa aí Solta a música DJ Essa aí Que nós gostamos também O Cesso Pare De olhar Pra mim Saiu pela porta Confesso Confesso Eu não entendi Nada Não faz Não faz Não faz Tanto tempo Assim São lidas E vindas Confesso Eu não sei O que fazer Já tentei Te tirar Da minha vida Mas são marcas Mas são marcas Que se transformaram Em ferida Só você é o remédio Que eu preciso Vem tirar a dor Que existe No meu coração Pare De olhar Pra mim Não sei o que faço Eu preciso de você aqui Pare De olhar Pra mim Com esse jeitinho Com esse jeitinho gostoso Eu já me apaixonei Já tentei Te tirar Da minha vida Mas confesso Confesso Eu não tive Outra saída Só você É o remédio Que eu preciso Vem tirar a dor Que existe No meu coração Pare De olhar Pra mim Não sei o que faço Pra ter você Perto de mim Pare De olhar Pra mim Não sei o que faço Pra ter você Perto de mim Sucesso É só sucesso Rui Amaral Sucesso Pare De olhar Pra mim Não sei o que faço Pra ter você Perto de mim Pare De olhar Pra mim Não sei o que faço Pra ter você Perto de mim Rui Amaral Rui Amaral Esse jeito lindo e meigo De me olhar Eu me apaixonei Percebi Que a vida É linda E ao seu lado Sempre estarei Quando estou na varanda De casa Eu percebo Quanto é linda Meu amor Pegue um cobertor E vamos fazer amor Meu amor Meu amor Meu amor Veio Amaral Veio Amaral Vem me abraçar Vem me abraçar Quero te beijar Só nós dois juntinho Nesse quarto Só nós dois juntinho Passe do amor Te dou meu amor Meu amor Meu amor Debaixo do cobertor Debaixo do cobertor Quero te beijar Quero te beijar Viva nós Viva nós E viva tudo Viva o Chico Marrigudo É isso Sucesso, sucesso Rui Amaral Aqui ao vivo e atores Essa música Eu compus ela Entendeu É a autoria De Rui Amaral É uma homenagem Ao Timaya Ao grande Timaya Que eu cantei muito Timaya Nos carauques Da vida Muito bom Aí eu falei Vou fazer uma homenagem Estou lançando essa aí Que está sendo bem aceita Que legal hein Muito bonita Está indo bem Imitando até o cover dele Meu amor Gente tchau pra você Tchau Brasil Telefone pro Rui Amaral É da Leia Show É Leia Show Leia Show É E abraço pra mim Abraço no Ratinho Abraço no Ratinho No Murilo Na Gina Ariate Lucas Erencar Estênio Mello Pra sua filha Pra minha filha Joyce Pra sua mãe Isso, isso, isso Pra minha mãe Pra meu neto Pra namorado Pra namorada É Pra Alice Tchau Alice Valeu, beijo Tchau Aguardo você amanhã Telefone 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 9883 1717 TINZAP Leia Show Esse telefone Tá no estragado Ou ele não estraga Tá, em todos os locais Fala nisso Amanhã você vai na Gina Cantar, né É, legal Amanhã nós se encontra lá Viu Tudo de bom pra ti Sucesso Boa viagem Diretamente de São Vicente Obrigada pela presença Ado Santos É, vem pra cá É, vem pra cá Vamos trazer agora mais um grande cantor Vamos Realmente canta como nunca Também campositor Amigo da gente Isso Realmente E assim nós estamos juntos Misturados É, sucesso Nas redes sociais Em todos os locais Amigão A família dele vai estar aqui presente Algum deles, né Nós vamos trazer pra vocês Vanderlei Estão vai Está aqui, Vanderlei Tudo bom O microfone, né Bem, obrigado pela presença, Vanderlei O microfone, né Por favor Oi Tudo bem, Leia Está tudo bem Mais uma vez aqui, né Opa Junto misturado A gente sempre está por aqui, né Graças a Deus Então é isso aí É hoje que pegou de calça curta, né Que eu não ia apresentar hoje Mas é sempre um prazer, né Que participar do programa do Loro, né Obrigado Homem divertido da TV Amaral, né Loro E também obrigado a você pelas fotos, né Que você nos dá maior força Tirando fotos Todos os programas, shows Que a gente vai junto, né Agradecemos muito, de coração Mas a gente sozinho não adianta Não anda sozinho, né Leia Então é isso aí A gente vai divulgando Um, um, outro E mesmo que seja através de fotos Mas já sempre ajuda, né Então é assim Muito obrigado E sempre o nosso convite aqui E você está junto, né Lógico, né Um abração para o Isalino Costa Que está ali Isalino está aí O rapaz, como é que chama isso aqui? Eu até esqueci o nome dele É o... Eu tinha o nome aí Zé Silva Zé Silva Zé Silva Zé Silva Isso aqui presente Então é isso aí, então É... Vai apresentar o programa hoje? Ah, com o Amaral Nosso querido Amaral TV Eita Fazendo Tudo por você É isso aí, minha gente Vamos cantar bonito, então Eita Solta o som, meu maestro É isso aí Oi! Nesta noite eu canto serenata Pra você, minha mulher amada Que deitada sozinha em seu leito Com minha voz tão apaixonada Eu lhe peço desculpa, meu bem Por lhe causar tanto desabor O ciúme é o grande problema Das nossas brigas de amor Por favor, oh minha querida Eu lhe considero a mulher mais bela Quero ver seu lindo sorriso Quando você abrir a janela Se você souber de meu amor Da emoção que sinto agora Ao vê-la linda e atraente Nesta bonita manhã de aurora Abraça e me beije, meu bem Nesta noite tão maravilhosa Vou deixar tua boca querida E lhe oferecer um botão de rosa Por favor, oh minha querida Eu lhe considero a mulher mais bela Quero ver seu lindo sorriso Quando você abrir a janela Cris Vá, oh minha querida, mais uma música Mais uma música O povo quer ouvir E logo mais após a gente Nosso querido vovô Amará Apresentou o programa Aquela rosa que tu me veste Com carinho plantei Em poucos dias Em poucos dias Ela brotou Pensando em ti Eu chorei O meu amor Pela voceira Pela voceira É igualzinho Ao seu Todas tardinhas É meu negava Lindos botões florescer A primavera A primavera foi se acabando E a roseira secou Tento também Me esquecer Com outro homem casou Triste chorando Vejo a voceira Só teus espinhos ficou Malvado espinho Quem meu peito gravou A primavera foi se acabando E a roseira secou E a roseira secou E a roseira secou Beto também Me esqueceu Com outro homem casou Triste chorando Vejo a roseira Só teus espinhos ficou Malvado espinho Que em meu peito gravou É isso aí Parabéns Parabéns Obrigado, Loro Parabéns Para você, Wanderlei Sousa E aí o que eu quero dizer É o seguinte Seus familiares Tem algum deles aqui Diretamente de Campinas Vem visitar Isso Aqui E aqui o programa também Como ele chama? Como é seu nome? Wander Wander E ela? Cidinha Cidinha E ele aqui? Fernando Fernando de Campinas É isso aí Eu vou passar o microfone Pode passar E como é que está a Campinas? Está tudo bem lá Graças a Deus Para pegar todo mundo Isso Está tudo bem? É Vem mais para cá Vem mais para cá Todo mundo junto Misturado Mais para cá Mais para cá Mais para cá Mais para cá Vem para cá Fica aqui Isso Fala aí para o mano Meu nome é Fernando Sou cunhado do Wanderley Do Wander Do Wander Isso Esposo da Cidinha Esposo da Cidinha E veio diretamente de Campinas Bora lá Campinas Alô Campinas É isso aí Parabéns Vem a visitar o mano E a visitar o programa também Obrigado Louro Lorenzo Leachoa AmaralTV.com.br Estão ao vivo e a cor Para o Brasil e o mundo Está ok? Beleza Exatamente Cidinha Dá um oi aí Fala quem é você Diga aí Esposa de quem? Eu sou a Cidinha Sou esposa do Fernando Irmão do Wanderley Isso E manda o Wander também Está ligado Está ligado Isso pode falar Isso Para todos de Campinas Todo mundo E você quer que manda Dar para Campinas Fala mais próximo O microfone Fica melhor Aê Mais próximo Isso Abraço para todo mundo De Campinas Campinas Alô Campinas Fernando Fala aí meu pessoal de Campinas Um abraço a todos aí Familiares e amigos E colegas Todo mundo né Amigos e colegas Eita Coisa boa né E aí E você aqui Opa Então Vou te falar Fala alguma coisa aí Eu que tenho a agradecer A presença de vocês É realmente É um amigão da gente Cantor e é um amigão Faz muita coisa por a gente Por eu e a Lé Sem problema nenhum É amigo É amigo Exatamente Prazer a todos nós E parabéns para vocês Muito obrigado pela visita né E a gente estamos aqui Junto e misturado Agora o Wander Fala alguma coisa aqui Então Loura Agradecer a presença aqui Do Fernando né Realmente né Abraço para sua mamãe Seu papai É Então O Wander E a Cidinha né E é todo o pessoal lá do Grajaú Que nós tivemos lá ontem Com dou simpatia Lá no centro cultural do Grajaú Então tivemos lá Passamos o dia Praticamente desde as 14 horas Saímos de lá às 20 horas da noite Muito bom E foi muito bom Entende Sensacional Então é isso aí O Tony Lima Manda um abraço para ele Nas quermestras nós participamos aí Né Mês de julho Alô Tony Lima Tony Lima E Alba Chaves Alba Chaves Alba Chaves Que amanhã nós vamos estar lá né É É todo o pessoal lá de Ervalha né Pessoal lá do Fernando Macedo Né Isso Lá Região de Araponga Todo o pessoal ali da região Canaã Cajurinho Clorinha de Coimbra Clorinha Emília Emília A Cida Rodrigues É muito E é muito pessoal Pessoal da live ali Um abraço para todos vocês Né Que a gente não tem computadores visualizando Mas daqui a pouco eu vejo De qualquer forma está tudo bem Ok Um abraço Um beijo para Viviane A todos vocês Viviane Minha filha E telefone e contato para contato É eu já falei né Loura A Leia Ela sempre está no meio A gente sempre está junto por aí Se tiver algum evento Ela me chama Chama Estamos juntos misturados Né Leia Eita bom Muito bom Muito obrigado de coração Tá jóia Mais uma vez Então é isso aí A sua mana está aí É também Quer chegar até aqui mulher Então Então é isso aí Loura Mais uma vez Deixar aí para o Zalino Costa Que já está aguardando ali Né Zalino Obrigadão Obrigado Obrigado para você Obrigado para você E vamos com Deus É isso aí Minha gente O programa está no ar Daqui a pouquinho Vovô Amaral Está no ar Apresentando o seu programácio Né Nosso querido Léia Agora vamos trazer Mais uma grande figuraça Um grande figuraça Um grande cantor Compositor Sempre está junto com nós Quando ele tem tempo É Este grande amigo também Que está junto com a gente Né Léia Sempre junto e misturado O Zalino Costa Entra aqui para cantar bonito O Zalino Costa Pega aí Sustento meu amigo O microfone Brevemente seremos lá Viu Prometo Tudo bem Pega o microfone aí Opa Beleza Tudo bem contigo Graças a Deus Melhor agora Forte Opa Beleza Os familiares Estão bem Graças a Deus Estão muito bem E vamos cantar bonito Um abração para todo mundo aí Olha a família Vandelei Um abração Vandelei 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 Essa mulher é chave de cadeia É chave de cadeia Essa mulher é chave de cadeia Não se iluda meu amigo E não fica de cara feia Um homem apaixonado Não sabe o que é errado Ela se aproveita Pra deixar ele pirado Eu sou o seu amigo E vou lhe avisar Não é em qualquer buraco Que você vai se enfiar Essa mulher É chave de cadeia É chave de cadeia É chave de cadeia Essa mulher É chave de cadeia Não se iluda meu amigo E não fica de cara feia Sucesso é só sucesso Faito Aline Costa É isso aí Viajei Opa Tem tanta mulher Direita por aí Direita por aí É chave de cadeia É chave de cadeia É chave de cadeia É chave de cadeia Essa mulher É chave de cadeia Não se iluda meu amigo Não se iluda meu amigo E não fica de cara feia É chave de cadeia É chave de cadeia É chave de cadeia Vou dar um fim Vou dar um fim nessa paixão Vou dar um fim nessa paixão E tudo que lembra você Eu acei de ouvir o coração E o que eu fiz foi só sofrer Mas eu vou mudar Procura quem me quer E me faça feliz E eu te faço mulher Mas eu vou mudar Procura quem me quer Procura quem me quer E me faça feliz E eu te faço mulher Eu tô carente Tô sozinho Tô solteiro Não me importa o dinheiro Eu quero me casar Eu tô carente Tô sozinho Tô parceiro Não me importa o janeiro Quero alguém que saiba amar Eu tô carente Tô sozinho Tô solteiro Não me importa o dinheiro Eu quero me casar Eu tô carente Tô sozinho Tô parceiro Não me importa o janeiro Eu quero alguém que saiba amar Eu vou procurar uma namorada Eu preciso até alguns vezes pra ser a minha amada Não importa a cor, o dinheiro também não Eu quero uma mulher pra ser minha paixão Eu tô carente, tô sozinho, tô solteiro Não me importa o dinheiro, eu quero me casar Eu tô carente, tô sozinho, tô parceiro Não me importa o janeiro, quero alguém que saiba amar Eu tô carente, tô sozinho, tô solteiro Não me importa o dinheiro, eu quero me casar Eu tô carente, tô sozinho, tô parceiro Não me importa o janeiro, quero alguém que saiba amar Eu vou procurar uma namorada Não precisa ter a luzes pra ser a minha amada Não me importa a cor, o dinheiro também não Eu quero uma mulher pra ser minha paixão Eu tô carente, tô sozinho, tô solteiro Não me importa o dinheiro, eu quero me casar Eu tô carente, tô sozinho, tô parceiro Não me importa o janeiro, quero alguém que saiba amar Eu tô carente, tô sozinho, tô solteiro Não me importa o dinheiro, eu quero me casar Eu tô carente, tô sozinho, tô parceiro Não me importa o janeiro, quero alguém que saiba amar É isso aí, valeu! Tá difícil te esquecer Tirar você de mim Nos meus olhos dá pra ver Seu adeus doendo assim Não pensei que esse amor Me pudesse machucar E uma lágrima de dor Hoje cai do meu olhar Baby Te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte É, baby Mori Seu nome Saudade responde Ela não está aqui Quando o sol vem me tocar Parecendo um beijo seu Vejo o sonho Vejo o sonho me levar Pra cuidar nos braços seus Baby Baby Te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte É, baby Eu grito o seu nome Saudade responde Ela não está aqui Ela não está aqui Sucesso Não pensei que esse amor Me pudesse machucar E uma lágrima de dor Hoje cai do meu olhar Baby Te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte É, baby Eu grito o seu nome Saudade responde Saudade responde Saudade responde Ela não está aqui Saudade responde Baby Te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte É, baby Eu grito o seu nome Beleza! Saudade responde Mais uma música Obrigado É, acabou Eu pensei que estava Eu chega estava Gostando demais Eu falei vai ter mais Tá bom Mas está tudo bem contigo Graças a Deus Parabéns, viu? Você canta muito Muita música do Do, como é que é Os meninos lá Klb 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 Gosto de uma batista Pra caramba também É, muito bem Aproveitando Eu quero mandar um abraço Pra Um grande locutor Chico Hélio Lá da Amazonas É, o Donizete Costa Donizete Costa Chico Hélio O Ailton Lopes De Ribeirão Preto E todos os locutores Locutores de rádio De rádio Televisão Que estão A gente está no caminho Maravilha Espero que todos É isso aí Abração pra todo mundo Vandelei Todas as pessoas Que estão assistindo Ouvindo a gente Estão assistindo Muito bem Minha família também Um abração, gente Fia com Deus E até a próxima Se Deus quiser E o nome da sua família Sua esposa Qual é o nome dela? Minha esposa Neuza E a filha? Um abração Minha filha Natália Natália Meu filho Anderson Isso E meu filho Alisson Isso Toda a família do Isar Minha mãe E todos Meus irmãos Minha filha Gente, um abração Pra todo mundo aí E seu telefone de contato Pra contrato Meu telefone de contato Celular 958 97 9059 Maravilha Quem quiser Qualquer show Te contratar Também pode ligar Pra Léa Show Isso 98183 1717 Tinsap Tá bom? Nós estamos aí Mas não vai embora não Fica por aí, tá bom? Beleza Gente, um abração Eu quero você aqui Obrigado, hein? Obrigada a você Obrigada pelo presente Zalino É isso aí O programa está no ar Daqui a pouquinho Vovó Amaral com seu programa Márcio, né? É verdade Vamos trazer mais uma Agora é uma cantora, né? É uma grande cantora Esta é uma grande cantora Já ao longo da vida Cantando muito Todo o Brasil, né? Isso Canta muito Já foi no Ratinho Já foi no Ratinho Arrasou lá Arrasou Você que levou Exatamente E outros programas Por aí De televisão Como Dona Zé E outros E parabéns pra ela Ela vai cantar Todas as duas Vai cantar aqui, né? Entra aqui pra cantar bonito A Curitibana Vem aqui, garoto Sucesso Tudo bom, linda? Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá, Lércio Vem pra cá Tá tudo bem com você? Um beijo no coração, viu? Tudo bom Que gostoso Eita, vamos cantar bonito? Vamos Solta o som Meu diretor Tempo passou pra você Mas pra mim não passou Eu guardei no meu pobre coração Tudo que aconteceu Entre eu e você Eu queria que o passado Voltasse novamente Mas não vai voltar Você segue o seu caminho Prefiro viver sozinha Eu não vou te perdoar Segue o seu caminho Eu não quero mais te ver Segue o seu destino com outra Eu não quero mais você Sucesso com a Curitibana Sucesso com a Curitibana Sua alegria Sucesso Tempo passou pra você Mas pra mim não passou Eu guardei no meu pobre coração Tudo que aconteceu Entre eu e você Eu queria que o passado Eu não quero mais te ver Eu não quero mais te ver Segue o seu destino com outra Eu não quero mais você Sucesso é só sucesso A Curitibana Caça muito Sucesso Viva nós e viva tudo Viva o Chico Barrigudo Se as águas Mar da vida Quiserem te afogar Se flora na mão de Deus E viva Se as tristezas desta vida Quiserem te sufocar Segura na mão de Deus 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 Pois ela Ela te sustentará Te sustentará Não tema Segue adiante E não ouve estar atrás Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Se a jornada É pesada Segura na mão de Deus 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 Porque ela Ela te sustentará Te sustentará Não tema, segue adiante e não obres para trás Segura na mão de Deus e vai O Espírito do Senhor sempre te revestirá Segura na mão de Deus e vai Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Por ser lá, ela te sustentará Te sustentará Não tema, segue adiante E não obres para trás Segura na mão de Deus e vai Muito bom, parabéns, música boa, né? É, música boa, muito bem, parabéns, viu? Parabéns, manda abraço pra quem você queira Um abraço pra todos que estão aqui presente Minha família, meus colegas De Mato Grosso De todos os estados E daqui de São Paulo também, né? E minhas colegas que são cantoras também, né? É Isso, a Marineuza, a Márcia Menezes Um abraço carinhoso Um abraço carinhoso E pra vocês principalmente Um abraço pra Márcia, né? Um abraço pra Márcia, a Marineuza Eita Márcia, aparece aqui E pra Lé também aqui Que tá presente, né? E pra todo mundo, né? E pra todo mundo Deixa o número só Não deixa o telefone não E agradeço também a Lé de ter me levado no programa do Ratinho É Viu, Lé? Muito bem agradecida Eu vou eu muitas vezes, né? Se Deus quiser É Eu já quebrei tudo lá do Ratinho Arrebentei com tudo, né? É, mas não é fraco, não Um abraço carinhoso pra aquela equipe, né? Que são as pessoas muito educadas É, realmente E recebeu a gente muito bem recebida Fiquei muito bem agradecida Sensacional, viu? Muito bom, viu? Agora Aí eu passar pra Lé O Louro é chamado no Ratinho direto Só porque ele leva queijo pra ele Que é agradar É por isso, sabia? Enquanto o Ratinho tá comendo o queijo Eu tô cantando Passa batida, né? As coisas Aí o Tataco vai longe É Nem passa nem perto Porque fica entertido lá com eles Comendo o queijo, né? E assim Não brinque não Aê, Ratinho Murilo Um abraço Um beijo no seu coração, viu? Você é um grande produtor Chefe da produção Murilo Sensacional É isso aí Vamos trazer A nossa querida A mana, né? Vamos trazer ela Você chama Ou a gente chama? Chama você Vamos Como é que faz? Vamos Chamar A nossa querida Cantora Compositora Canta como nunca Diretamente lá no Mato Grosso É isso? É Mato Grosso Mato Grosso Como ela chama? A filha A filha do Mato Como é que é? A filha de Mato Grosso O Mato Filho não tá Mas tá no Mato Grosso Tá tudo bem, querida? Passa o microfone Pra nossa querida Mato Grosso Mato Grosso Obrigado, viu? Obrigado, Curitibana Agora chegou a Mato Grosso Mato Grosso Aê, tá tudo bem? Falando aqui no bichinho Que fala nisso Isso aí Tá ligadinho Tá ligado em você Tudo bem E você? Tudo bem? É, é, é Tá bom Pode falar Tudo bem Tudo bem com você? Coração tá forte? Batendo forte? Então vamos cantar, né? Vamos cantar bonito? Quer, quer, cantar Aê 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 Eu não te quero mais, eu não te quero não, porque você um dia machucou o meu coração. Brita o brilho! Com o meu casamento de sonho, você não vou perdoar, vai pagar o preço do braço nas voltas do lugar. Eu não te quero mais, eu não te quero não, porque você um dia machucou o meu coração. Eu não te quero mais, eu não te quero não, porque você um dia machucou o meu coração. Mas se você um dia machucou o meu coração, você será que eu sou? É outra que eu vou te calar, agora é muito tarde, mas não vai chorar. Eu não te quero mais, eu não te quero não, porque você um dia machucou o meu coração. Eu não te quero mais, eu não te quero não, porque você um dia machucou o meu coração. Eu não te quero mais, eu não te quero não, porque você um dia machucou o meu coração. Eu não te quero mais, eu não te quero mais, eu não te quero não, porque você um dia machucou o meu coração. Não, mas que não, mas que não, mas que não. Mas que não, foi eu não, foi eu não. Prefiro viver distante, vou partir pra outras terras, pra você levantarei minha bandeira de guerra. Eu não te quero mais, eu não te quero mais, eu não te quero não, porque você um dia machucou o meu coração. Eu não te quero mais, eu não te quero mais, porque você um dia machucou o meu coração. Eu não te quero mais, eu não te quero mais, porque você um dia machucou o meu coração. Eu não te quero mais, eu não te quero mais, porque você um dia machucou o meu coração. Tão escuro Um dor de falsidade E as trevas apagavam a luz E fugiam da verdade Um mundo Tão escuro Um dor de falsidade Onde as trevas apagavam a luz E fugiam da verdade Que aquele foi preso Foi muito triste o destino seu Aquele mesmo povo que me curou Fingiu que não te conheceu Antes do gado cantar Pedro de Nevo três vezes No tribunal da falsidade Condenar é o filho de Deus Mundo Tão escuro Mundo de falsidade Onde as trevas apagavam a luz E fugiam da verdade Mundo de falsidade Mundo de falsidade Onde as trevas apagavam a luz Mundo de falsidade Mundo de falsidade E fugiam da verdade Era o filho de Deus Ele ressuscitou E nos trouxe luz Agora quem é ele? Aquele homem era Jesus Ele ressuscitou Ele ressuscitou E nos trouxe luz Agora quem é ele? Aquele homem era Jesus É isso aí Boa música Parabéns Parabéns Deixa eu ligar aqui pra ti Parece que tá É Pode falar aí A vontade tá ligadinha Tá ligadinha Pode falar É só falar Tá tudo bem com você? Foi muito prazer em te ver novamente Parabéns por estar aqui junto com nós É É Parabéns por estar aqui junto com nós Manda abraço pra quem você queira Telefone de contato Para contato Não deixa o telefone não Só o número Senão nós pega e vende É Tá tudo joia Um abração pro povo mato-grossense Pro povo do Brasil inteiro Pra todos que estão me ouvindo Isso Um abração para todos presentes Muito bem Um abração para a Márcia A Márcia Menezes Márcia Menezes Catora Compositora Um abração aqui pra mim Um abração pro Loro É O Loro tá voando Mas chegou O Loro chegou Um abração pra todos que estão me ouvindo Obrigado Todo o povo da Avenida Muito bem E o povo lá de fora também É Um abração da filha de Márcia Tá bom Seu telefone também Telefone é 011 Isso tá ligado 011 011 São Paulo 28 28 48 48 14 60 Aquele abração da filha de Márcia Muito bem Obrigado Viu Parabéns Não vai embora Que eu vou chamar o pessoal que não foi embora Pra aqui Porque eu vou encerrar o programa Fica aqui mesmo A Léa vai se despedir Tá bom E vem todo mundo pra cá Vem aqui você também Irmão do Wanderlei Vem todo mundo Vem pra cá Léa Obrigada internautas Pela audiência Pela paciência Deus abençoe a todos Espero que Sejamos juntos nos próximos 15 dias Amaral TV O que é bom pra nós É bom pra você Obrigada internautas Um beijão Fica com Deus Até o próximo programa E é isso aí minha gente Eu me despeço também Para todo mundo Todo Brasil Todos os internautas Um mais Por mais este programa Realmente E até o próximo programa Se Deus quiser E ele quer Eita Vamos Encerrar este programa Com o pessoal que não foi embora Os que estão por aqui Cantando porinho Vamos lá A gente se encontrou Foi bom te conhecer Como você camou Por não me pertencer Alvo me conquistou Eu desejei você Amor a gente fez Pela primeira vez Foi um show de prazer Em nome do Oxalá Juramos nós amar Até envelhecer Temos que respeitar A lei do Criador Quero ver brotar O fruto deste amor Vamos deixar nascer Controlar não vou A dobe é essa metinha Que você ficou É ser multiplicado O seu bom Deus mandou Aí vovó Amaral Daqui a pouco O seu programa É isso aí É o Brasil A gente se encontrou Foi bom te conhecer Logo você camou E vou me pertencer Logo me conquistou Eu desejei você Amor a gente fez Pela primeira vez Foi um show de prazer Em nome do Oxalá Juramos nós amar Até envelhecer Temos que respeitar A lei do Criador Quero ver brotar O fruto deste amor Vamos deixar nascer Controlar não vou A dobe é essa metinha Que você ficou É ser multiplicado O seu bom Deus mandou É isso aí Que é o Brasil Que é o vovó Amaral Tchau Aê Vamos lá Tchau Fui Fui É Corroboa Tá vendo Tchau O Obrigado.